São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnom até o Monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos Amorreus, que reinou em Esbom. Governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnom, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos Amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazan, um dos últimos refaíms que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o Monte Hermon, Salcá, toda a Bazan, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Rubem, de Gade, e à metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-gade, no vale do Líbano, até o Monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas, a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negebi, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuzeus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglom, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinromerom, o rei de Aksaf, o rei de Taanaki, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocmeão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafotidor, o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza, trinta e um reis ao todo.